Pequeno acidente aqui agora, gente. Aconteceu, TVWS divulga no ar o ônibus aí da escola, bateu na parede aqui, eu não sei porque o problema do motorista aí subiu na calçada e bateu no muro aqui da casa da pessoa aqui que pertence à igreja Betel, não sei o que é que foi. Então, aconteceu, tá no ar, viu? Mostrando pra você aqui o ônibus que bateu aqui agora nesse exato momento, agora às cinco e pouco da tarde, hoje, o ônibus aí da escola bateu, está saindo, quem sabe por que foi que aconteceu isso aqui, depois vamos saber isso aí direitinho que foi que aconteceu. O Wilton Show, TVWS no ar, aconteceu, a gente divulga as informações, isso aqui sempre acontece de vez em quando. Então, estamos aqui divulgando a matéria no ar, o povo querendo saber, nem eu sei por que, o que foi que aconteceu, este problema aqui, esse acontecimento aí do acidente. Por sorte, não atropelou e não acidentou ninguém, mas derrubou o muro aí. TV no ar pra você, Wilton Show, a TVWS divulgando. Fui, boa tarde a todos vocês.